Moro, o assunto do momento hoje são as paralisações. Nós já falamos aqui diversas coisas sobre a paralisação, o senhor já nos respondeu. No entanto, é uma dúvida que, como o senhor caminhou com ele, foi ministro da Justiça, agora na campanha esteve junto, fez até uma espécie de assessoria nos debates e tal. O que será que o presidente está pensando e ficando em silêncio? Esse silêncio não potencializa ainda mais essas paralisações? Não, Paulo, eu não estou na equipe do presidente, eu não estou no governo, eu saí do governo foi em 2020, eu também não estou na equipe de campanha do presidente. O que aconteceu foi, primeiro, eu fui eleito senador sem o apoio de nenhum dos candidatos à presidência. Não tinha apoio do Lula, também não tinha o apoio do Bolsonaro, ambos tinham seus candidatos aqui no Paraná. Então, nós fizemos uma... fomos eleitos de maneira independente. No segundo turno, eu fui convidado, eu fui procurado pelo presidente, para que auxiliasse, em momentos específicos da campanha, basicamente os debates. E por minha iniciativa própria, também me manifestei e produzi algum material apontando que era contra o projeto do Lula e do PT de voltar à presidência da República. E meu relacionamento, basicamente, é esse. Então, participei ali dos debates, a pedido, para auxiliar o presidente naquele momento, mas eu não integro o governo ou a equipe do presidente na campanha. Não, tranquilo, mas o senhor não consegue ter uma ideia do porquê do silêncio? Não ficaria especulando. Não, isso o silêncio não potencializa, talvez, essa história ainda? Não, não ficaria especulando. Isso é uma responsabilidade deles lá do governo, do presidente, eles que têm que resolver isso aí. O que eu fiz ali, já no domingo, eu me manifestei a respeito de qual que é a minha posição. O Paulo... O professor... Não, 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 não é contra isso, é entendente. Não, 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 sim, 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 sim. O senador, isso mostra, a sua resposta, ela é muito contundente, para mim ela é muito contundente, mas ele mostra também, por outro lado, aquele isolamento no qual se encontra o Bolsonaro. Terminou a eleição, há um resultado, o Lira foi às câmeras de TV e disse, olha, o resultado já saiu e todos os outros políticos mais importantes, inclusive você, o resultado já está e agora cabe o ônus político do reconhecimento ao próprio Bolsonaro, não ao outro. Não é essa a questão, Bolsonaro tem que decidir, mas ele, o que diga ou não diga, é problema dele e ninguém quer proximidade com um presidente derrotado. O que foi? Não, isolamento, isso não existe. Calma, calma, é um diálogo. É claro que o presidente agora tem a responsabilidade de falar, ele vai falar, agora quando não se sabe. Agora vai falar sobre o ministro, não sei se o senhor sabe, mas existe uma lei para fazer transição de governo. Então os ministros têm sim responsabilidade sobre isso, por isso que eles estão já se unindo e conversando ali. Será que vai passar 38 dias assim como o Bolsonaro demorou para reconhecer o país? Parou, parou, parou. É uma mídia. É comum, tá? Isso faz parte da minha rotina. Eu vejo assim, os ânimos estão exaltados, vamos esperar alguns dias, as coisas vão se acalmar, o Brasil continua, o Brasil é um grande país, que tem uma grande economia, vamos olhar para frente, para a população, a população entenda esse sentimento de desapontamento, também é meu, também é meu. E a gente vê isso aí na rua, as pessoas abordam, poxa, e agora o que vamos fazer? Agora, eu particularmente serei um senador na oposição. De oposição, sim. De oposição e vou trabalhar para que não só projetos com os quais eu não concordo não sejam aprovados, mas no espaço que me couber conseguir emplacar os meus projetos ou projetos de outras pessoas com os quais eu concordo. O espaço de transformação não é necessariamente apenas a presidência da República. É o que a gente tem de exemplo no mundo, veja o que está acontecendo hoje lá no Irã, num contexto diferente, um protesto relevante lá das mulheres do Irã por igualdade de direitos, por não serem discriminadas, por não sofrerem violência. O movimento lá dos direitos civis norte-americanos, a própria Lava Jato aqui, que foi um momento transformador também da prática, da nossa prática judicial e também da nossa prática política, que a gente viu pela primeira vez a corrupção sendo combatida, o foco foi lá, Curitiba, juiz de primeira instância, procuradores, policiais, nada aconteceu ali necessariamente, o foco não foi Brasília. Então, para o cidadão que nos ouve, vamos imaginar assim, quem faz a política não é só o senador, não é só o presidente da República, é o cidadão, é o cidadão ativo, vigilante, que cobra os seus representantes para fazerem ali a coisa certa. E isso não morreu, isso está aqui, nós persistimos. E, como eu disse, direito de manifestação absolutamente legítimo, só não vamos desbancar para a violência.